Música Frente a frente com o mal, interligados nesta podridão O absurdo ultrapassa vai além da tua imaginação Guerreiro de almas negras, comandados pelo inferno e na destruição Música Nesta vida nada é fácil, memórios que não ouço Com salivas entre os dentes e os olhos temos a se destacar Aonde de mortas, vozes superam o pico Os ruídos tão a me guardar Memória sobrenatural Música Carinho sem redor, gostezas dentro de coração Que arrasa a fome se acontecendo, aumentando a fome e a destruição Pessoa cética, brincando com amor dentro do coração Memória sobrenatural Memória sobrenatural Música 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 Música